Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de mais uma vez aqui no meu canal Rosalindamentos Crochê. Lembrando que ela ficou com 26 cm de altura, tá bom? E a aulinha dela está imperdível, gente. Vou dar dicas, tá? Vou ensinar tudo direitinho, passo a passo, tá bom? Então gostou dela, já deixa aquele joinha pra mim, comenta aqui embaixo. Eu amo responder as comentários de vocês, tá? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana tem vídeos novos, tá bom? E também, gente, a receita dela já está disponível lá no meu site de receitas. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, tá bom? Então agora vamos lá, passo a passo. E agora nós vamos dar início ao gorro. Vamos iniciar com fio vermelho, né? E vamos iniciar fazendo aqui o anel mágico. Então aqui eu já dei duas voltas no meu dedo. Vou passar a minha agulha por baixo do primeiro fio, pego o segundo e trago. Aqui eu vou dar uma viradinha, pego o fio novamente, trago passando por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Agora a gente vai trabalhar aqui dentro do anel mágico seis pontos baixos. Faço um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora eu vou puxar. E a primeira carreirinha nós temos aqui seis pontos baixos. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número dois. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. E agora eu vou colocar o marcador. Nessa carreirinha aqui eu vou fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. Já fiz um ponto, vou no próximo, faço outro ponto baixo. Eu vou fazendo, já vou virando o trabalho, tá? Aqui eu fiz, ó, três, vou virando. Quatro. Cinco. E seis pontos baixos. Agora eu vou tirar o marcador. Então, carreirinha de número dois, a gente permanece com seis pontos baixos, tá? Agora a gente vai dar início à carreirinha de número três, né? Vou nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Um ponto baixo, coloco novamente o marcador. E agora a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por três vezes. Eu já fiz um ponto, vou no próximo. Vai ser o aumento. Então, aqui eu já fiz uma vez. Vou no próximo, faço um ponto baixo. Colocar aqui o marcador. E aqui no próximo vai ser o aumento. Então, aqui eu já fui duas vezes. Aqui eu faço um ponto baixo. E no último vai ser o aumento. Então, fizemos agora um ponto baixo e um aumento por três vezes. E agora nós temos nove pontos baixos aqui. Tirar o marcador. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número quatro. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui essa carreirinha e já volto com você. Pronto, finalizei a carreirinha de número quatro. E agora eu tenho, eu permaneço, né? Com os nove pontos baixos, tá? E agora a gente vai dar início à carreirinha de número cinco. Vou tirar aqui o marcador, vou nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou colocar novamente o meu marcador. E agora a gente vai fazer dois pontos baixos e um aumento por três vezes, tá? Então, já fiz um, dois. E aqui vai ser um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência, né? Dois pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por três vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número cinco. E agora eu tenho doze pontos baixos aqui. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número seis. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E nessa carreirinha de número seis, nós vamos fazer só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número seis. Permaneço com os meus doze pontos baixos. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número sete. Vou nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Vou colocar novamente o marcador. Vou no pontinho do lado. Faço mais um, dois. Três pontos baixos. E aqui no próximo vai ser um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência. Três pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por três vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Finalizei a carreirinha de número sete. E agora eu tenho quinze pontos baixos aqui. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número oito. Vou nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E nessa carreirinha a gente vai fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número oito. E agora eu permaneço com os quinze pontos baixos. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número nove. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora eu vou no pontinho do lado. Faço dois. Três. Quatro pontos baixos. E aqui no próximo vai ser um aumento. E agora vamos seguir essa sequência. Quatro pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por três vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número nove. Agora eu tenho dezoito pontos baixos aqui. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número dez. Fiz aqui um ponto baixo. Vou colocar o marcador. E nessa carreirinha aqui a gente vai fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número dez. Permaneço com os dezoito pontos baixos. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número onze. Vou nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora eu vou fazer aqui um pontinho. Eu já fiz dois. Vou no próximo. Três. Quatro. Cinco pontos baixos. Aqui no próximo vai ser um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência. Cinco pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por três vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número onze. E agora eu tenho vinte e um pontos baixos. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número doze. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha vai ser ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número doze. E eu permaneço com os vinte e um pontos baixos. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número treze. Vou nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Fiz um ponto. Não. E agora eu vou aqui no pontinho do lado. Faço outro ponto. Aqui eu já fiz dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. pontos baixos. Aqui no próximo eu vou fazer um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência. Seis pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por três vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número treze. Agora eu tenho vinte e quatro pontos baixos aqui. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número quatorze. Vou nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. E nessa carreirinha a gente vai fazer só ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número quatorze. Permaneço com os meus vinte e quatro pontos baixos. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número quinze. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora eu vou aqui no pontinho do lado. Faço outro ponto. Aqui eu já fiz dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos baixos. Aqui no próximo eu vou fazer um aumento. E agora vamos seguir essa sequência. Sete pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por três vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número quinze. E agora eu tenho vinte e sete pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número dezesseis. Fiz aqui um ponto baixo. Vou colocar o marcador. E nessa carreirinha eu vou fazer só ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número dezesseis. E permaneço com os meus vinte e sete pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número dezessete. Vou nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Vou no pontinho do lado, faço um ponto baixo. No próximo, mais outro. Aqui eu já fiz três, olha. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito pontos baixos. Aqui no próximo vai ser um aumento. E agora vamos seguir essa sequência. Oito pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer isso por três vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número dezessete. E agora eu tenho trinta pontos baixos aqui. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número dezoito. Vou nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Vou no pontinho do lado, faço um ponto. Dois. Três. E quatro pontos baixos. Aqui no próximo eu vou fazer um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência. Quatro pontos baixos e um aumento. E agora a gente vai fazer por seis vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número dezoito. Agora eu tenho trinta e seis pontos baixos. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número dezenove. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E nessa carreirinha a gente vai fazer ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número dezenove. E eu permaneço com os meus trinta e seis pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número vinte. Vou nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora a gente vai fazer cinco pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos baixos. E aqui no próximo nós vamos fazer um aumento. E agora vamos seguir essa sequência. Vamos fazer cinco pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte. E agora eu tenho quarenta e dois pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número vinte e um. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E nessa carreirinha nós vamos fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte e um. E permaneço com os meus quarenta e dois pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número vinte e dois. Vou nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora nós vamos fazer aqui um pontinho. Aqui eu já fiz dois. Vou no próximo. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos baixos. Aqui no próximo vai ser no aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência. Vamos fazer seis pontos baixos e um aumento. E vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte e dois. E agora eu tenho quarenta e oito pontos baixos. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número vinte e três. Vou nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o meu marcador. E nessa carreirinha eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer dessa carreirinha de número vinte e três. Até a carreirinha de número vinte e seis. Vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte e seis. Permaneço com os meus quarenta e oito pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número vinte e sete. Mas nós vamos fazer primeiro a troca de fio. Então eu vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer um baixíssimo. Vou cortar o fio. Que eu vou dar aquela puxadinha. E agora a gente vai utilizar o fio branco. Vou fazer aqui um nozinho no meu fio. Venho aqui nesse ponto. Onde eu fiz o ponto baixíssimo. Então nesse ponto aqui eu vou pegar a sua alça. Detrás do ponto, gente. Olha. Vou fazer aqui um ponto baixo. Pegando só a alcinha de trás. A alcinha da frente vai ficar livre. Tá? Então nós estamos iniciando, né? A carreirinha de número vinte e sete. E vai ser ponto baixo sobre o ponto baixo. Pegando só na alcinha de trás do ponto. Tá? Aí depois a gente vai fazer a vinte e oito. A vinte e nove. A trinta e a trinta e dois. Ponto baixo sobre o ponto baixo. Pegando normalmente as duas alcinhas do ponto. Tá bom? Então eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas. Chegando no final da trinta e dois, né? Volto com você pra gente continuar o nosso gol. Pronto. Terminei a carreirinha de número trinta e dois. Permaneço com os meus quarenta e oito pontos baixos. Agora eu vou tirar o marcador. Vou nesse primeiro ponto. Vou fazer um ponto baixíssimo. E agora a gente vai cortar o fio. Mas a gente vai deixar um tamanho bom pra gente fazer a costura. Tá? Então tem que ser um pedaço grande aqui, ó. Porque a gente vai costurar. Puxar logo aqui, ó. A gente vai dobrar aqui, ó. E vai costurar essa parte aqui. Essa última carreira a gente vai costurar nessa carreira aqui, ó. Que a gente deixou a alcinha, ó. Então a gente vai costurar aqui nessa carreirinha, tá? Então você vai fazer assim, ó. Aí a gente vai iniciar a costura. Então tem que deixar uma quantidade boa aqui de fio. Tá bom, gente? Então agora eu vou colocar o fio na agulha. E já volto com você. Pronto. Já coloquei o fio na agulha. Então a gente vai iniciar aqui a costura. E a costura é bem simples, gente. Olha, a gente vai iniciar aqui, ó. Então o ponto aqui, ó. Onde tá saindo o fio. Eu vou pegar no pontinho aqui bem de baixo. Passar aqui nesse pontinho. Coloco aqui nesse ponto. Vou sair no pontinho do lado. Desse jeito, ó. Puxar aqui. Agora eu vou pegar aqui o pontinho de cima. Pegando as duas alcinhas do ponto, tá? Dou aquela puxadinha. Vou aqui no mesmo ponto. Onde eu acabei de passar o meu fio aqui. Saindo no pontinho do lado. Desse jeito, gente. Cuidado pra não pegar o fio. Passo aqui minha agulha. Puxo bem pra ficar firme, tá? Vou aqui no pontinho de cima, pegando as duas alcinhas do ponto. Vou puxar aqui, puxo bem pra costura ficando firme. Coloco no mesmo ponto aqui embaixo, onde eu passei o fio já. Saindo no pontinho do lado. Ó, aquela puxadinha. Venho aqui na parte de cima, pegando as duas alcinhas do ponto, ó. Desse jeito, tá? Passo novamente. Puxo. Vem no pontinho onde eu acabei de passar. Saindo no pontinho do lado. Puxo. Puxo. Vou agora em cima de novo, ó. Pegando a parte de cima, as duas alcinhas do ponto, tá? Passo novamente. Então, a gente vai ser desse jeito a costurinha, tá? Vou continuar, vou dar a volta. Chegando aqui no finalzinho, volto com você pra gente continuar. Pronto. Estou chegando aqui no finalzinho da costura. Passei aqui, olha. Vou pegar agora o fiozinho de cima, o pontinho de cima, né? As duas alcinhas do ponto. Passo. Venho aqui embaixo, onde eu passei, acabei de passar o fio. Coloco aqui saindo no pontinho do lado. Passo. Agora, eu venho aqui em cima. Esse é o último ponto, gente. Vou pegar aqui as duas alcinhas do ponto. Vou aqui no pontinho onde eu acabei de passar, né? Saindo aqui no pontinho do lado, que foi o ponto que eu iniciei. Aqui eu também já peguei, que foi o primeiro, né? Agora, a gente vai só fazer o arremate do fio. Então, vou pegar aqui uma alcinha, que tá bem do lado, né? Passar aqui, ó. Não puxo o fio todo. Passo por dentro. Passar aqui pra gente dar um nozinho aqui, gente. Olha. Puxei bem. Agora, nós vamos esconder o fio. Eu vou colocar ele aqui, passando aqui por dentro. Por dentro dos pontos aqui, ó. Olha, aqui por dentro dos pontos, ó. Não tá pegando o outro lado. É só esse lado aqui, ó, dos pontos, tá? Vou passar aqui por dentro. Olha, gente. Desse jeito. Agora, eu já posso cortar meu fio. Olha só como é que fica, gente. Olha, olha a costurinha, gente. Fica lindo e imperceptível. Não dá nem pra ver aonde iniciou e aonde finalizou. Olha aqui na parte de dentro, como é que fica também, ó. Esse aqui era um fio que eu tinha escondido. Olha só aqui, ó, a costurinha, como fica. Fica muito lindo esse acabamento, né? Então, agora, a gente vai fazer aquela bolinha que fica aqui em cima, tá? Então, vamos novamente pegar o fio branco. Vou colocar aqui de ladinho. A gente vai iniciar fazendo aqui o anel mágico. E agora, nós vamos fazer aqui dentro do anel mágico seis pontos baixos. Faço um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora, eu vou puxar aqui, puxo bem, pra ficar bem juntinho. Então, a primeira carreirinha, temos seis pontos baixos. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número dois. Vou, nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E essa carreirinha de número dois, que a gente vai fazer, ela vai ser uma carreirinha só de aumentos. Então, vou fazer dois pontos baixos pra cada pontinho que eu tenho aqui. E aqui eu já tenho um ponto, vou fazer outro aqui no mesmo lugarzinho, ó. Então, esse aqui é meu primeiro aumento. Vou no pontinho do lado, faço novamente, dois pontos baixos juntos. E assim a gente vai fazendo por toda a volta. Esse aqui já é o último ponto. E eu faço aqui o último aumento. Agora, finalizamos a carreirinha de número dois. E agora, nós temos aqui doze pontos baixos. Agora, eu vou tirar o marcador. E a gente vai dar início à carreirinha de número três. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E nessa carreirinha que estamos iniciando, que é a carreirinha de número três, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Eu já fiz um ponto. Aqui no próximo vai ser um aumento. Dois pontos baixos juntos. E agora, a gente vai seguir essa sequência. Um ponto baixo e um aumento. Nós vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número três. E agora, eu tenho dezoito pontos baixos. Agora, eu vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer um ponto baixo. E vamos dar início à carreirinha de número quatro. Nessa carreirinha aqui, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer essa, de número quatro, e a cinco também. Vai ser duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número cinco. Permaneço com os meus dezoito pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número seis. Vou nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E nessa carreirinha aqui, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Já fiz um ponto. E agora, eu vou fazer a diminuição. Pegando só nas alcinhas da frente do ponto baixo. Faço um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Um ponto baixo e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número seis. E agora, eu tenho doze pontos baixos. E eu também já coloquei aqui um pouquinho de enchimento. Tá? Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número sete. Agora, nós vamos fazer só diminuições. Vamos fazer aqui um total de seis diminuições. Então, vou aqui nesse primeiro ponto. Vou pegar só a alcinha da frente. No próximo, pego também a alcinha da frente. Vou fazer aqui uma diminuição e já vou colocar o meu marcador. Então, a gente vai fazer aqui um total de seis, tá? Essa foi a primeira, tá bom? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha, as minhas seis diminuições, tá? Já volto com você pra gente continuar. Pronto, terminei a carreirinha de número sete. E agora, nós temos seis pontos baixos aqui. Agora, a gente vai fazer o anel mágico invertido. Vou tirar aqui o marcador. Vou cortar o fio, deixando aqui um pedacinho, pra gente fazer o anel mágico invertido, que vai ser a carreirinha de número oito. Então, aqui eu vou puxar. E agora, eu vou colocar o fio na agulha. Pronto. E agora, nós vamos... Vamos pegar aqui nesse primeiro ponto, gente, olha. Esse primeiro ponto aqui, eu vou pegar só na alcinha da frente, olha. Desse jeito. Minha agulha vai entrar sempre nesse sentido, de fora pra dentro, tá? Peguei aqui a primeira, só a primeira alcinha. Vou no pontinho do lado, do mesmo jeito. Eu pego só a primeira alcinha, de fora pra dentro. E assim, eu vou pegando, ó. Passando em todas as alcinhas. Em todos os pontinhos, gente, olha. Desse jeito aqui, ó. Esse aqui é o último ponto. Vou passar aqui. Agora, eu passei em todos. Agora, eu vou puxar e ele vai fechar, ó. Puxo bem mesmo. Então, tá aqui, ó. Corro. E vamos costurar aqui, ó. Vamos pegar aqui. Coloco a minha agulha aqui, ó. Na primeira carreirinha, aqui, ó. A gente tem um anel mágico. Saindo aqui, ó. Na segunda carreirinha, tá? Vou passar aqui. Agora, eu venho aqui, ó. No... Nessa parte branca. Eu vou pegar aqui, ó. Passar a minha agulha assim, ó. Pegando também a primeira carreirinha. Vou chamar aqui de primeira, tá? Passei aqui. Agora, eu volto aqui no gorro. E vou pegar aqui no outro ponto. Não, vou passar aqui nesse mesmo, que é o anel mágico, né? Coloco aqui. Saindo aqui, ó. Nessa carreirinha aqui. Na carreirinha de número dois, tá? Entre a um e a dois, na verdade, né, gente? Aí, eu vou passar aqui, olha. Ó. Puxo aqui. Já ficou mais firme, tá vendo? Agora, eu vou aqui de novo. Ó. Passar aqui. Então, aqui já tá firme. Tá bom? Já ficou preso aqui. Agora, a gente vai esconder aqui, ó. Vou aqui pegar uma alcinha do ponto. Vou passar meu fio. Não puxo todo. Passo por dentro. Pra dar o nozinho, né, ó. Dei aqui o nozinho. Agora, eu venho aqui no pontinho do lado. E vou sair aqui mais na frente, qualquer pontinho aqui, ó. Agora, eu venho novamente aqui, ó. Vou esconder meu fio aqui, ó. Pronto, gente. Já tá preso aqui, ó. Só aperto aqui pra ficar fofinho. Agora, eu corto e pronto, ó. O gorro agora está prontinho, gente. Finalizado aqui o gorro. E agora, a gente vai colocar, ó. Na cabecinha dela. Então, gente. Vai ser assim, ó. A gente vai colocar aqui. Você vai puxar essa parte de trás. Puxa aqui, encostando na orelha, tá? Ó. Puxa aqui. Aqui vai mostrar só os fios, tá? Não é pra mostrar essa parte aqui do crochê, não. Tá bom? Aí, você vai puxar aqui. Vai encostar aqui na orelha. A parte de trás, você vai descer aqui, ó. Ó. Vai encaixar bem aqui, tá? Vai ficar assim, ó. Desse jeito, ó. Aqui de bandinha. Tá vendo aqui a parte de trás? Então, vai ficar aqui. E você vai costurar ou vai passar cola, ó. Tá bom? E você que escolhe. Olha como ficou. Então, é desse jeito aqui, ó. Aí, depois a gente dobra aqui, ó. É pra um lado ou pro outro. Você que vê. Maneira que você vai querer, tá bom? Então, agora. Pra gente finalizar aqui a nossa bonequinha. Eu vou passar cola aqui, tá? Vou colar. E eu vou passar cola aqui, gente. Olha. Eu passo no gorro. Eu não passo diretamente na cabecinha dela, não. Tá bom? Então, agora eu vou passar cola aqui no meio. Eu vou colar aqui, ó. Tá? Depois que eu passo a cola aqui, eu venho. Eu encaixo bem direitinho, tá bom? Então, eu vou colar aqui. Já volto com você pra gente continuar. Pronto. Já passei cola. Já colei aqui. Já tá bem coladinho. E agora a nossa bonequinha aqui, a nossa elfa, já está prontinha, finalizada. E aqui, essa parte do gorro, gente. Eu vou dobrar aqui. Depois eu vou passar um pouquinho de cola, porque não tá segurando aqui, não fica, né? Quer ficar assim. E eu acho mais bonitinho assim, gente. Ó, dobradinho, tá? Então, eu vou passar aqui um pouquinho de cola. Aí você pode passar um pouquinho de cola, ou pode costurar também, daí dois pontinhos, né? No fio vermelho, tá? Pra deixar aqui. Ou então, se você acha bonito assim, você preferir assim também, pode deixar assim também. Tá bom? Então, gente, a nossa bonequinha aqui, a nossa elfa, já está prontinha, finalizada. Olha só que linda, que fofa que ficou a nossa elfa. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa linda elfa, né? Então, já deixa aquele joinha, comenta aqui embaixo, compartilha com as amigas. E se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então, é isso e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.